No seu último dia de pontificado, Bento XVI prometeu respeito incondicional e obediência ao novo Papa. Durante um discurso na cerimônia de despedida com a presença dos cardeais, o pontífice declarou que entre eles estava o futuro Papa, a quem prometeu respeito e obediência. O Papa, que às quatro horas da tarde de Brasília deixa de ser o líder da Igreja Católica, destacou a proximidade, solidariedade e conselhos que recebeu dos cardeais nos seus oito anos de pontificado. Bento XVI pediu ainda a união dos cardeais nas orações e especialmente na Eucaristia. Cerca de cem cardeais assistiram ao ato e após o seu discurso, o Papa se despediu individualmente de todos eles.